Carlinhos Maia, eu prefiro ter a igreja vazia, mas pregando a verdadeira verdade, do que ter a igreja cheia e amaciando o ego do ser humano. Isso prova que são poucas pessoas que vão obter a salvação e que são como números de areias da praia aqueles que vão obter a perdição. Eu quero deixar um recado para o Carlinhos Maia, fique no vídeo até o final. Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar aqui a respeito de um vídeo que eu vi, certo, do Carlinhos Maia, falando dos evangélicos e se deixando ser usado por Satanás, pois ele se demonstrou um anticristo, um anti-sagradas escrituras. E eu queria deixar aqui esse vídeo, certo, em pronunciamento, refurtando o Carlinhos Maia e vai direcionado para todos os fãs deste Influência Digital. Meus amados irmãos, eu quero mostrar um vídeo aqui, ele se declarando a respeito das igrejas, que as igrejas gostam de julgar, gostam de colocar alienação, certo, na cabeça das pessoas. E eu queria refurtar essa palavra, certo, que ele deixa, essa declaração. Agora, antes de eu fazer isso, meus amados irmãos, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu peço a vocês também que compartilhem esse vídeo. Esse vídeo é de bastante importância, não deixe esse vídeo cair no esquecimento, tá ok? Preste atenção no que o Carlinhos Maia vai falar. Então, esses pastores que ainda prestam essa velharia, essa coisa de inferno, entendeu? É justamente querendo que as pessoas omitam o que são na sua... Então, de todo o coração... O que é velharia? O que é inferno, Carlinhos Maia? O que é velharia? O que é inferno? Será que a Bíblia mudou, Carlinhos Maia? Vamos dar continuidade. Eu quero que você responda aí nos comentários. Meus amados irmãos, a Bíblia mudou? Quando Jesus fala, passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão, não passarão, não passarão, não passarão, não passarão e não passarão. Por acaso Jesus mentiu aí, foi? Por acaso a palavra dele mudou? Por acaso a doutrina dele mudou, foi? Deixa a tua opinião aí nos comentários que eu quero saber a respeito da tua opinião, tá ok? Vamos dar prosseguimento para depois eu falar, refurtar aqui o Carlinhos Maia. Preste atenção, vamos lá. Não sabe, falem sobre o amor de Jesus, porque quando eu me ajoelho aqui no chão, é sobre esse amor que eu acredito, em amar as pessoas e ponto, em parar de julgar e parar de colocar essa régua que vocês medem as pessoas, pelas coisas nas quais vocês acreditam. E no fim das contas, todos vocês são maiores pecadores do que a maioria dos gays, porque vocês vivem julgando a vida do outro, é por isso que as igrejas estão cada vez mais vazias. E que é uma pena, porque eu adoro ir para a igreja, é por isso que a gente não vai para a igreja, porque a gente chega lá e tem que escutar umas barbáreas dessas, entendeu? Então, entenda uma coisa, se você não é, se você não sente como a gente sente... Bem, pessoal, a declaração dele aí, a respeito do homem com homem, mulher com mulher, ele chega a afirmar que as igrejas estão vazias, porque gosta de julgar as pessoas, gosta de botar alienação, e no início dessa declaração dele, ele fala que é velhice, né? É coisa velha, tem que inovar, né? É isso que ele fala, não, tem que falar apenas do amor, Deus é amor. E eu queria deixar um recado aqui para o Carlinhos Maia, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Errar é humano, o ruim é permanecer no erro. Jesus, Ele veio como cordeiro, vai votar como leão. Jesus veio como advogado, vai votar como juiz. Jesus, Ele veio com misericórdia. A palavra fala que a misericórdia de Deus é infinita, mas naquele dia Ele vai votar sem misericórdia. Tanto é que as tribos da terra vão se lamentar, vindo o Senhor, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Tanto é que os reis, os tribunos desta terra, vai correr para debaixo dos montes e vai pedir para as montanhas caírem em cima dele, para se esconder da ira, da ira, da ira, da ira, da ira, do cordeiro que virá. Deus é justiça, Carlinhos Maia. E a palavra dEle não passará, não passará. Você pode mudar. Antigamente você pensava uma coisa, hoje você está pensando outra e amanhã você pode pensar diferente. Mas a palavra, Carlinhos Maia, não passa. Não é a palavra que tem que se adequar à humanidade corrupta de hoje. Mas a comunidade corrupta de hoje tem que se adequar à palavra. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Vinde a mim, não eu vim a vocês. Vinde a mim, eu sou a porta. Aquele que entra por mim, ou seja, você tem que vir, você tem que se adequar. Aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Você tem que negar o seu eu para seguir a Jesus. Você tem que vir a Jesus, tem que matar a carne, tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E não é Deus que tem que morrer para viver para o mundo. Deus, ele veio ao mundo porque amou o mundo. Deus ama o mundo. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. É por causa do pecado que o mundo está do jeito que está. O preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito que leva a vida eterna é Jesus Cristo. E para ir até Jesus Cristo tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar o homem com o homem, o mulher com o mulher. Tem que abandonar essas ideologias satânicas do inferno que estão se levantando hoje nos dias atuais. Que já são doutrinas do anticristo. Não tem, Carlinhos Maia, como se ajoelhar e dizer que Deus é amor, certo? E não crer totalmente o que está escrito na Bíblia. Você é mentiroso. E a palavra de Deus fala. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Se você diz que Deus é amor, você deve acreditar também que Deus é justiça. Se você diz que Deus é amor, Você tem que crer na Bíblia. E não chamar a Bíblia de velhice. E não chamar os ensinamentos dos pregadores. Porque nós, pregadores do Evangelho, recebemos poder de Deus para pregar. Quando Jesus estava subindo ao céu, Ele falou, Ir por todo mundo pregar o Evangelho. Os que crer, os que obedecer, Os que deixarem o mundo, O que morrer para o mundo e viver para Deus, Será salvo. Mas aqueles que não crer, Aqueles que fica com os desdém, Como você está, Carlinhos Maia? Meu amado irmão, Esse será condenado. Eu, quando prego o Evangelho, Aqueles que crer no Evangelho da Graça, Será salvo. E quem não crer nas palavras que saem da minha boca, Através da Bíblia, Será condenado. É a palavra de Deus, Carlinhos Maia. Você está pensando o quê? Que só porque você faz obras sociais, Ajuda as pessoas, Você vai obter salvação? Não é pelas obras para que o homem não se glorie. Lembra lá da estátua que você quis colocar lá na tua cidade, Querendo se gloriar? É, Carlinhos Maia. Não é pelas obras para que nenhum homem se glorie. Mas é pela graça. Aquele que quer se gloriar, Se glorie em conhecer ao Senhor. Quer se gloriar, Carlinhos Maia. Se glorie em conhecer ao Senhor. Vale a Bíblia, rapaz. Cria vergonha na tua cara. Para de falar besteira. Jesus, ele está afim de salvar a tua alma. Se arrepende dos teus pecados. Se arrepende dos teus pecados. Não vem aqui não falar da igreja. Eu prefiro a igreja vazia. Eu prefiro que todo mundo me deixe de seguir, Mas eu que falo é a verdade. Eu não venho aqui alimentar ego de ninguém. Eu prefiro a igreja vazia, Com um ou dois, Mas salvo. Que quando o arrebatamento acontecer, Vai subir. Do que a igreja lotada. E quando o arrebatamento acontecer, Ficar tudinho. A verdade é essa. Doa a quem doer. Então, o recado está dado aí, Para o Carlinhos Maia. Certo? Que falou que a Bíblia é velhice. Que as pregações é velhice. Por isso que as igrejas estão vazias. Ah, pois bem, meu amigo. Eu prefiro a igreja vazia. Pregando a santa doutrina. Pregando a palavra de Deus. Do que a igreja lotada. Alimentando o ego das pessoas. Incubando o pecado das pessoas. Jesus não incuba pecado de ninguém. Jesus não incuba pecado de ninguém. Jesus não incuba. Quando a pessoa se arrepende. Deixa de praticar. Aí Jesus pega o pecado dela e joga no mar do esquecimento. Mas não tem como dizer. Ah, estou servindo a Deus e praticando. Vai para o inferno se estiver praticando o pecado. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Jesus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. A palavra santidade. Jesus só vai arrebatar os santos. A palavra santidade significa separação do mundo. Separação do mundo. Separação do mundo. Morrer para o mundo. Morrer para o mundo. Morrer para o mundo e viver para Deus. E viver para Deus. A palavra santidade significa praticar tudo aquilo que Jesus praticou. Ser santo assim como Jesus é santo. Andar como Jesus andou. E para andar como Jesus andou tem que ler a Bíblia. Essa Bíblia que você chamou aí de velhice. Essa Bíblia mesmo. Você tem que ler ela para ver o que Jesus praticou. Jesus ele era manso e humilde. Mas na hora de pregar lá em cima do monte. Jesus falava alto e em bom tom. E é assim que eu estou falando hoje. Amém? Esse é o recado aí. Para o Carlinhos Maia. Vai direcionado a todos os fãs do Carlinhos Maia. Eu quero saber a tua opinião a respeito dessa declaração que o Carlinhos Maia deixou. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero dizer que Jesus está voltando. Se prepare para encontrar com o teu Deus e igreja. Jesus está voltando. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no meu canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Inscreva-se no canal.